Apesar de sejam bem-vindos a mais um vídeo, neste vídeo falar especificamente de microcontroladores e a organização de memória do MSP430. Como que é a anatomia de um microcontrolador? Existem basicamente duas grandes organizações de microcontroladores. Existe a organização chamada de organização Harvard, onde o processador tem acesso à memória ROM, a memória onde vai o programa do usuário, através de um barramento dedicado e tem acesso a todos os outros periféricos, incluindo a memória RAM, através de um outro barramento. Isso é bastante interessante porque o processador consegue acessar dados tanto da memória ROM quanto do barramento de periféricos simultaneamente. Então é bastante eficiente nesse aspecto. O problema é que é mais complexo, porque eu tenho mais conexões no nível do processador. O microcontrolador da Microchip, o famoso PIC, segue essa estrutura, o Intel 8051, o ARM 9, seguem mais ou menos essa estrutura. Uma outra organização mais simples é você usar apenas um barramento para todos os dispositivos. Então o processador se comunica tanto com a memória ROM, onde está o programa do usuário, quanto a memória RAM em todos os periféricos através do mesmo barramento. Essa é a chamada de arquitetura ou organização von Neumann, e o MSP430 se encaixa nessa estrutura. O ARM 7 ou os microcontroladores da Freescale, o HCS08, por exemplo, também seguem essa estrutura. A grande vantagem dessa organização é a sua simplicidade. Então, menos pinos no processador, menos complexo vai ser o desenvolvimento desse produto. Você deve estar se perguntando qual que é a diferença entre um microcontrolador e um processador ou um microprocessador. Bom, se a gente pegar, por exemplo, um MSP430 ou um PIC da Microchip, comparar com um Intel, um Core i5, i7, as diferenças são enormes. O microcontrolador, em relação à memória, o microcontrolador possui memória flash, coisa que o processador não tem. Então, o microcontrolador é capaz de guardar o programa que a gente programa ele dentro dele. E se você desligar a energia, esse programa fica guardado lá dentro. Então, ele sempre se lembra do que ele tem que fazer. Já o microprocessador não tem memória flash. Ele só tem memória volátil. E a quantidade de memória é bem diferente, né? Aqui a gente está falando de kilobytes de memória flash, então um programa curtinho, e 16 kilobytes de memória RAM. É aqui que a gente vai guardar as nossas variáveis. Então, 16 kilobytes é mais do que suficiente para um programa embarcado. Já um processador completo tem 16 megabytes de memória cache, que são organizados em três níveis, né? Já que um processador vem com vários núcleos, placa gráfica, então ele precisa de mais espaço para guardar a informação dentro dele. Processadores de uso genérico costumam ter mais memória volátil, mas eles não têm memória não volátil. Então, eles não conseguem se lembrar do que foi programado. Então, eles precisam de um armazenamento não volátil junto para poder funcionar. Em relação ao clock, a diferença também é gritante. A gente aqui está operando na ordem de megahertz ou até dezenas de megahertz nos miccontroladores. Já os processadores operam na ordem de gigahertz, né? Em relação ao custo e tamanho, a gente vai em microcontroladores até uns 50 reais por unidade, né? São os miccontroladores mais caros. Em geral, a gente trabalha com valores bem menores do que isso. E o tamanho é pequeno, mas o tamanho é até comparável com os processadores, tá? Não é o grande diferencial aqui. Mas o preço dos processadores é muito elevado. Aqui a gente está falando de 500 mil reais, né? Ou até mais para os processadores de altíssima performance. Em relação ao consumo de energia, os miccontroladores vão consumir ali da ordem de milivatts, tá? E quando eles estão em modo de baixo consumo, até micro watts. O que é bastante interessante para aplicações que usam bateria como fornecimento de energia. Já os processadores modernos trabalham com TDP de 100 watts, né? Em geral, os processadores otimizados para baixo consumo estão lá da ordem de dezenas de watts. 10 watts, 15 watts, né? Os de notebook. Mas ainda assim a gente está na ordem de grandeza de watts. E aqui a gente trabalha em milivatts. A diferença é gritante. Olhando para essa tabela, parece que o miccontrolador é muito pior do que o processador. Tirando, é claro, o fato de ele ser muito mais barato. Mas na verdade, o miccontrolador, ele já é suficiente para realizar uma grande gama de tarefas. O miccontrolador, quando usado para realizar tarefas específicas, Ele é muito confiável, porque a sua própria simplicidade faz com que o código escrito seja simples e muito confiável. Então, o miccontrolador vai ser usado para tarefas específicas e repetitivas. Já o processador é usado em aplicações genéricas, né? Onde eu tenho uma quantidade de tarefas muito grandes para serem realizadas. Podemos definir, então, o miccontrolador como o seguinte. O miccontrolador é um dispositivo de hardware programado para executar uma tarefa especializada de maneira repetitiva. E essas três palavras-chave, programado, especializado e repetitivo, são o que caracterizam o miccontrolador. Quando eu digo que ele pode ser programado, é porque ele contém dentro dele uma memória não volátil. Quando eu digo que ele executa uma tarefa especializada de maneira repetitiva, é aí que vem o fato dele ser escrito com um código simples. Ele vai realizar apenas uma tarefa especializada. E, de maneira repetitiva, significa que ele vai ser muito confiável. Ou seja, o código é tão simples que é possível você corrigir todos os bugs dentro dele. Um exemplo que eu gosto de mostrar aqui é comparar um desenvolvimento de um dado eletrônico. Então, imagina aqui esses LEDs como se fossem um dado, né? Então, eu vou apertar um botão e eu quero que esse número do dado apareça aleatoriamente, número de 1 a 6. Se eu for implementar esse sistema usando flip-flops JK, eu vou usar três chips e eu vou ter, então, um circuito que ocupa quase toda a protoboard. Se eu for usar um miccontrolador, o miccontrolador tem toda a funcionalidade de geração de números aleatórios, saídas para controlar os LEDs, temporizadores, se eu quiser, tudo embarcado dentro do mesmo chip. Então, o miccontrolador se mostra muito mais apropriado para essa tarefa, porque ele tem muito mais funcionalidade embarcada em um espaço muito menor. Então, os dois implementam tarefas especializadas, porém, o miccontrolador consegue embarcar muito mais funcionalidade dentro dele, já que o processador é acompanhado de vários periféricos com funcionalidades específicas. O miccontrolador em si tem organizações específicas de memória. Eu queria definir com vocês o MAL, a Unidade Mínima Endereçável, ou em inglês, Minimum Addressable Unit. Essa é a menor unidade de armazenamento dentro de uma determinada arquitetura. No MSP 430, o MAL é igual a 1 byte. Então, cada endereço da memória ocupa 1 byte. E aí, palavras de multibytes, palavras com mais de 1 byte, como, por exemplo, uma palavra de 16 bits ou uma palavra de 32 bits, elas têm que ocupar mais de um endereço. E aí vem, logicamente, a pergunta como é que eu vou organizar esses bytes. E aí vem a questão da extremidade, engine-ness, né? Existem organizações e arquiteturas que seguem a organização Little Engine e organizações Big Engine. Engine-ness é um nome em inglês para extremidade, tá? Não tem nada de pequeno índiozinho, índiozão, é extremidade. E aí, aqui, eu gostaria de fazer a analogia com as datas, né? Uma data, ela pode ser escrita começando do dia ou começando do ano, né? Eu escrevo dia, mês e ano, e eu posso começar do ano, ano, mês e dia. Tanto faz, a informação é a mesma. Só que se eu começo escrevendo do dia, eu começo escrevendo do menos significativo. E isso aqui, então, é uma organização que a gente chama de Little Engine. Eu começo pelo menor. O endereço menor vai o menor valor. Já se eu começo pelo ano, eu estou começando a escrever pelo valor de maior peso. Então, é o Big Engine, a extremidade começando pelo maior. Então, quem vai ocupar o menor endereço vai ser, então, aquele objeto de maior peso no Big Engine. Por exemplo, pegue a palavra 0x9347. Então, a palavra de 2 bytes, o byte 93 e 47. Se a minha memória é organizada, né, em endereços que ocupam 1 byte, eu vou começar aqui do endereço N e vou incrementando. Então, quando eu subo, o endereço incrementa. Quando eu desço, o endereço decrementa. Se eu colocar primeiro o número 47 no endereço menos significativo, essa aqui é uma organização que a gente chama de Little Engine. Mas eu poderia muito bem organizar da seguinte forma. Eu começo a escrever a palavra pelo 93. Então, eu pego o primeiro endereço e coloco 93. E no segundo endereço, eu coloco 47. A organização da esquerda é chamada de Little Engine. Porque o valor menos significativo ocupa a posição de memória menor. Já Big Engine é o valor mais significativo que ocupa a primeira posição de memória. O MSP430 é Little Engine. Então, a gente vai seguir essa estrutura da esquerda aqui. A gente sempre vai começar escrevendo a memória a partir da parte menos significativa. Não há vantagens entre uma e outra. As duas organizações são absolutamente equivalentes. Como o MSP430 é Little Engine, vou dar um exemplo de uma palavra maior aqui. Por exemplo, a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos aqui, então, 4 bytes separados dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na organização Little Engine, a gente vai pegar primeiro o menos significativo e vai colocar no primeiro endereço de memória. Então, o endereço de memória N vai segurar o byte 78, em seguida o 56, em seguida o 34 e em seguida o 12. Seguindo dessa forma. Primeiro este, depois este, depois este, depois este. No MSP430, existe uma curiosidade interessante, é que as palavras multibytes, as palavras de 16, 32 bits, etc. Elas não podem ocupar, elas não podem começar por endereços ímpares. Apenas os bytes podem ocupar posições ímpares. Então, eu posso salvar um byte na posição 203, por exemplo. Eu posso salvar um byte na posição 202 também. Mas eu não posso salvar uma word, uma palavra de 16 bits, a partir do endereço ímpar. Então, eu não posso salvar a partir do endereço 203, por exemplo. As palavras, elas devem ser salvas em posições iniciando por um endereço par. Então, por exemplo, a palavra de 2 bytes começa em 200 e termina em 201. A outra palavra pode ser colocada aqui no endereço 204 e termina no 205. Então, uma palavra de 16 bits vai ter o byte menos significativo aqui no endereço 204 e vai ter o byte mais significativo lá no endereço 205. Os endereços de memória no MSP430 seguem um padrão, tá? E esse padrão é o seguinte. Os primeiros 12 bits de endereço, eles são reservados para os periféricos do meu controlador. Então, eu tenho 4 kilobytes para os periféricos. E em periféricos, eu estou entendendo GPIO, temporizadores, conversores AD, comunicação serial e etc. Então, esses endereços aqui são reservados para hardware. A memória RAM, onde a gente vai colocar as variáveis do nosso programa, o endereço começa em 2400 e termina em 43FF. A partir do endereço 4400 até o FFFF, são endereços da memória flash. No MSP430 e F5529, nós temos 4 bancos de 32 kilobytes. O aluno mais curioso vai perceber que 4 bancos de 32 kilobytes excede rapidamente essa faixa de endereços. Isso, de fato, porque o nosso meu controlador tem endereços maiores do que FFFF. Só que, neste curso, eu vou simplificar para a gente assumir que a arquitetura do MSP430 é uma arquitetura de endereçamento de 16 bits apenas. Nós vamos assumir que todos os endereços são de 16 bits. Nós não vamos usar a parte superior da memória, onde a gente tem o endereço com mais de 16 bits. Nesse curso, a gente vai ficar apenas com 16 bits de endereçamento. A parte da memória flash, a parte não volátil da memória, é apelidada de text, onde vai o código, o programa. E a parte da memória RAM é apelidada de data. A gente vai ver isso aqui nos nossos programas daqui a pouquinho na nossa aula síncrona. Vejo vocês daqui a pouco na nossa videoconferência. Até lá! Tchau!